Nós já tem tanta coisa na vida Humorando enquanto agradece os de barriga vazia Vários menor em pranto Num prato um boçal, um vídeo animal Nada pessoal, só cê se divide Tira esse picos do meu sanduíche Malandrão grande, pico boca de sino Se os vegan aparecem é de menor no mínimo Chora não o menino e seleciona as cruz de frio É que o vento tá cortando, pronto o pato sucumbi Eu inspiro na mãe que me deu a luz Vida corrupta, mundo é o que seduz Mistérios e lupas acompanhada de surtos Cinzenta, massa de ocultos Narradas no Fruit Loops O tempo e o destino esgotados pelo SUS O super-homem tá em mim o que ele quiser Pra mim eu quero ele, acerta meu passo Afim de consertar meus erros Jamais em declínio eu não te espero Enfrente júbilos, o plano eterno é o caminho Pra mim no mínimo, daqui normal ouvir seus berdo É o descarrego das vertente, fazendo jus aos valente Então eu perdo Então eu perdo Eu tô no pique, tô cito organizado Organizando os planos, não explana Pra ficar rico em dois anos Corri com as minhas pernas, fugi de beat que alterna Me apeguei nos beat que me interna em berna Joguei nos time de vásia Quebrei umas canelas, fiz um gol pra umas donzela e tudo bem Eu tanto queria, partiu sem me conhecer Mas tanto faz, não sou ninguém Só era mais um menor atrás de pôr nessas esquinas Fui de quina, puta, tanta mina Tanta mágoa me falha a retina Percebo tanto que o mundo leva Desgosto, desapega Só vai encontrar amor naquilo que te nega Breca Cresci de canto até umas horas Quero dólar, agora chora Mais um pouco, indola Indola, dólar Arruma a gola, dá um gole, bora lá Tô folgado, afogado, refogado Não na travessa, não deu onda, é muita amônia Agradece pela janta e deixa um beijo pra vossônia Sorri pro meu ego Corrida de queda como o Lego Sorri pro meu pai, ele não viu, mas não é cego, né? Prego Mano é cego Prego 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 Legenda por Sônia Ruberti